E os consumidores com dívidas bancárias têm até o fim deste mês para renegociar as pendências no mutirão de negociação e orientação financeira. Rubens Nakato está de volta com as informações. Nakato, quem aproveitar essa oportunidade pode conseguir um bom desconto, né? Realmente, Jéssica, uma baita colher de chá aí para quem está endividado, enrolado com os bancos aí, né? A situação financeira é complicada, então aproveitar de fato esse mutirão para conseguir saldar aí essas contas, essas dívidas e ficar, quem sabe, no azul, não é mesmo? Então, olha só, no mutirão serão ofertados descontos e prazos diferenciados para o pagamento das dívidas. Olha só, hein? No cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais dívidas em atraso com bancos e instituições financeiras. Olha só, hein? Não estão na lista, atenção, dívidas com bens em garantia, como carros, motos e imóveis. Campanha é uma iniciativa da Federação Nacional dos Bancos, a FEBRABAN, com apoio da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Negociação, então, pode ser feita diretamente pelos canais de atendimento dos bancos e financeiras e pelo portal também. Anote certinho aí, hein? Consumidor.gov.br. Vou repetir, consumidor.gov.br e também presencialmente nos PROCONs. Agora, pelo site, a pessoa consegue ver também ali todos os passos, todas as etapas, o passo a passo e também as modalidades de negociação, então, para conseguir quitar essas dívidas. Lembrando que a pessoa que conseguir liquidar mais rapidamente essas dívidas ou até mesmo à vista ali, dependendo da negociação, consegue descontos, inclusive, maiores. Jéssica. Então, está com aquela dívida enrolada, não consegue dormir tranquilo, pensando em como vai fazer para pagar, calma, que sempre é possível dar um jeitinho na carta, aproveitar esse mutirão, então, para negociar, quitar as dívidas e tomar cuidado para não fazer outras. Isso é importante também. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.